E aí pessoal, sou o Júnior Aújo e hoje eu vou passar pra vocês aqui mais um padrão em sextina pra gente desenvolver a velocidade, beleza? E vai ser na pentatônica de Mi menor, 7, e a gente vai tocar a pentatônica aberta, 3 notas por corda e vamos lá, né? Depois eu vou passar pra vocês aqui. A gente vai usar uma parte que tem a pentabluesa aqui e uma corda, beleza? A gente já viu isso em algumas aulas aqui, mas vamos lá desenvolver a velocidade, vamos lá. É legal esse padrão, né? É em cima da pentatônica de Mi menor, 7, 3 notas por corda, vou fazer mais uma vez, ó. Lembrando que é sempre bom pegar o conceito, né? O legal é pegar o conceito, mais uma vez, ó. Vou passar a pentatônica aqui, ó, como é que ela funciona. Mi menor, 3 notas por corda aqui, ó, na décima segunda capa, beleza, ó. E aí o padrão é incestível. Eu sempre toco uma corda e desço pra outra, ó. 1, 2, 3, ó. É a mesma lógica. Toco uma corda, toco as 3 notas numa corda, desço pra uma e volto, né? Pra fazer o padrão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. É, ó, ó. Opa. 2, 3, 4, 5, 7, ó. Mais uma vez. 2, 4, 5, 7, ó. 2, 3, 4, 5, 7, ó. Parabéns no ovelha Atim baixo Eu pulo essa nota aqui Aí aqui eu não dou essa nota Opa Aqui Beleza Mais uma vez Beleza Quem curtiu aí esse padrão melódico em sextina Em cima da pentatônica de Mi menor 7 Dá o like aqui embaixo Comenta aí o que tu achou E se você quiser estudar comigo Aqui embaixo vai ter todas as minhas redes sociais E o meu contato Beleza Então um forte abraço E vamos fortalecer a comunidade guitarrística Abração E aí E aí E aí